Vamos começar falando aí sobre essa declaração, Ministro, e a sua opinião, primeiro sobre a decisão da terceira dose, chegou tarde, chegou na hora certa, até a Organização Mundial da Saúde diz que essa é uma questão ética, eles são contra iniciar a terceira dose, já que muitos países ainda nem estão começando, estão começando a primeira dose, que essa é uma questão global, né? E tem também agora essa briga com os estados, se, por exemplo, São Paulo que anunciou que vai começar dia 6, o governo brasileiro diz que vai faltar dose para todo mundo, mas aí o governador de São Paulo diz que tem as doses da Coronavac, queria um resumo aí do que você acha dessa questão da terceira dose, Ministro. Bom, primeiro a questão global, a questão da Organização Mundial da Saúde, ela erra quando ela não funciona como um mecanismo internacional de organização, houve o debate sobre patentes e vacinas, onde a Organização Mundial da Saúde não soube dar um encaminhamento para achar o meio termo, que era a via que o mundo poderia aceitar, que era você fazer um share de produção para aumentar a quantidade de vacinas disponíveis no mundo, a gente tem que lembrar que são 8 bilhões e meio de habitantes no mundo, para tomarem duas doses precisas de 17 bilhões de vacinas. E por que é importante a gente saber que na África está vacinando, nos países mais carentes está vacinando? Porque esse vírus, cada vez que ele entra no organismo, ele tem uma capacidade de sair diferente do que ele entrou, e isso faz com que essas variantes, sistematicamente, venham a assombrar a possibilidade de termos uma cepa resistente a vacinas. Agora, ela dizer que não é moral, aqueles que já viram que a vacina, tecnicamente, com todos os estudos mostrados agora recentemente na prática por Israel, As vacinas, elas são um instrumento de proteção coletiva, muito mais do que individual, mas que o grupo, a faixa etária, acima de 65, 70 anos, ela perde com o tempo a imunidade adquirida quando recém-aplicada a vacina, e que os países estão reforçando nessa faixa etária, também não é correto que ela faça esse tipo de observação, já que nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de chances de vida aumentadas. Aqui dentro do Brasil, você tem um sistema de saúde, que é o SUS, que funciona por pacto, o pacto tripartite. Então, você reúne o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, municipais, e você faz isso em cima de um plano, que é o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Desde que você tenha liderança, desde que você tenha harmonia dentro desse sistema, esse sistema costuma andar junto. Como a gente está vendo uma total falta de liderança, uma total falta de harmonia dentro do pacto federativo, esse tipo de situação que nós vimos na prática, e o Estado anunciar sua vacinação e o ministro falar que ele não consegue fazer dessa maneira, ele tem dois sinais claros. A falta de diálogo dentro do pacto federativo do SUS e o PNI, que não está sendo organizado pelos técnicos, já que esse é um assunto, este é um assunto eminentemente técnico e que teria que ser pautado dentro da tripartite. É lamentável. Mas o Dória erra, na sua opinião? Só para concluir isso, o governador Dória está errado de fazer esse anúncio? E até mesmo o prefeito do Rio de Janeiro também? Ou não? Eles estão certos, já que não tem essa organização do PNI aqui? Bom, desorganizado está. Agora, para você fazer um esforço nacional, você tem que pensar que o Brasil é feito do Ceará, do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Sul, e que você tem um fornecedor, vamos dizer assim, de vacina, que é a União, que é quem adquire e quem distribui. Então, por mais que você queira acelerar, que você tenha as suas possibilidades de acelerar, você tem que fazer isso dentro do pacto, não tem outro caminho. Se não, vai abrir politicamente e vai acertar, porque a população vai gostar, vai falar, nossa, aqui vai ser antes. Só que depois você pode ter problema de abastecimento. Agora, vai ter que sentar a mesa. São aquelas situações que forçam, elas são imperiosas para o diálogo. Eles vão ter que achar o meio termo.